Bem pessoal, vou falar com vocês aqui mais um anti-inflamatório. Na playlist da gente, os remédios que mais a gente fala são remédios analgésicos, porque a gente acaba utilizando o anti-inflamatório muito no quadro de dor na coluna, dor de cabeça. E o piroxicam é um remédio que se destaca também nessas classes de remédio que a gente utiliza com a frequência muito grande. Em especial, como todo anti-inflamatório que tem o efeito antipirético, analgésico, a grande preocupação da gente é saber que ele trata sintoma. Então, ele não vai na causa da doença, né? Então, por isso que é importante você procurar um médico. Muitos deles nem precisam de receita médica pra você comprar, mas a grande preocupação é saber o diagnóstico preciso. Se é o caso de um paciente que eu mais uso, né, que tem problema de coluna e já sabe, que tem dor lombar ou dor de cabeça, e o médico prescreveu, tudo bem. E lembrando os efeitos colaterais e reações adversas. Em especial, os anti-inflamatórios, o destaque dos problemas que a gente tem que ficar atento é gastrointestinal, então, paciente que tem úlcera, que tem dispepsia, né, dor no estômago, essas coisas, muitas vezes a gente opta por outra medicação. A gente sabe que esses remédios, eles podem ter reação nessa parte gastrointestinal. Os anti-inflamatórios, né, a gente toma vioral, né, o venoso, a gente sabe que ele age no corpo como um todo. Então, vai lá no local seu que está doente, mas também pode afetar outros órgãos. Daí, a preocupação com gastrointestinal, é outro aspecto que a gente preocupa muito, é renal. Então, o paciente com alteração renal, a gente vai ter que ficar atento, se usa ou se não usa, ou se muda a medicação. E em especial, a população idosa também, que é uma população que, de um modo geral, esses dois sistemas, eles estão mais fragilizados. Então, a gente vai analisar com calma. Não é contraindicação absoluta para o uso, né, mas o médico, em especial, nesses aspectos, ele vai analisar. E se você usa, né, sem uma orientação, acompanhamento com o médico, eu não sugiro você fazer isso, porque tem um risco de ter alguma reação complicada e reação que pode te levar a um problema grave pelo uso indevido, em especial, uso crônico, né. A gente sabe que paciente que tem dor, a dor de um modo geral, osteoarticular, as coisas não resolvem do dia para a noite. Então, muitos pacientes acabam fazendo uso crônico durante muito tempo, de forma inadequada, sem orientação médica. Se o médico está prescrevendo, ele vai estar preocupado com tudo isso e vai te orientar o tempo que você pode usar ele, tá bom? Espero que tenha ajudado. Piroxicam, mais um anti-inflamatório, vai lá na playlist de remédio. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário que eu tento fazer vídeo depois esclarecendo. Não consigo responder tudo de vocês, mas eu leio tudo, coloco as perguntas mais comuns e vou fazendo vídeo. E deixe sugestão de outra medicação que você queira que eu fale, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.